Na tarde, essa terça-feira, estamos aqui na frente da Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde estivemos acompanhando aqui mais uma ação da Rotam, que tirou um suspeito de tráfico de circulação e também realizou uma apreensão de drogas. E para falar mais sobre esse assunto, vamos falar com o Major Marques, aqui da equipe de Rotam, Supervisão. Major, você pode explicar para a gente como se deu essa ocorrência, essa prisão e apreensão dessa droga? Boa tarde, Alessandro. A equipe de Rotam, Supervisão, estava em patrulhamento ali na região das Arnos. Quando fomos acionados pela equipe central de inteligência, agência central de inteligência, que estava monitorando o indivíduo, posteriormente identificado como Tyson, e em atitude suspeita. Após a equipe realizar a abordagem, constatamos que ele estava em posse de cerca de 1 kg, aproximadamente 1 kg de maconha e 60 gramas de crack. Após a detenção do indivíduo e a identificação, foi constatado que se trata de tais conhecidos como galego, o qual tem passagem por roubo e crime de tráfico. Então foi conduzido para a central de flagrante, onde está sendo feito o flagrante, e em seguida vai ser conduzido para o presídio. Major, hoje a Rotam, a equipe de Rotam, as equipes de Rotam aqui da capital, o que o senhor, como está à frente da sua ocorrência, está à frente da equipe hoje, o senhor pode passar de recado para aquelas pessoas que procuram o crime para sobreviver na capital? A equipe de Rotam está na rua 24 horas, combatendo o crime. Seja como for, o indivíduo aqui vai escolher a forma que ele vai ser conduzido. Nós estamos na rua e a sociedade pode contar com a Rotam através do disco de denúncia, através do 190, qualquer indivíduo em atitude suspeita pode estar nos acionando e vamos fazer a abordagem, vamos checar. Se estiver de fato cometendo um crime, com certeza será conduzido. Falamos aqui com o Major Marques, da Polícia Militar aqui da Rotam, equipe de Rotam Supervisão, que lograram o êxito agora na tarde, dessa terça-feira, de tirar um traficante de circulação e também apreendeu essas drogas que seriam distribuídas em diversas bocas de fumo aqui da região Norte de Palmas.